A forma pombalina da Universidade de Coimbra levou à construção de novos espaços físicos de cariz científico, contendo entre eles a Real Oficina da Universidade. É aqui que surge o edifício da imprensa da Universidade, datado de 1773, qualificado como património da Unesco desde 2013. Os interiores deste edifício foram sendo alterados ao longo dos tempos, consoante as necessidades e as funções dos serviços que aqui atuavam. Contudo, ainda existe uma enorme escadaria que dava acesso ao pavimento alto do claustro, onde se encontravam as oficinas da imprensa. No acervo da imprensa existem inúmeras gravuras de cobre, vinhetas e chapas, para além da voltada documentação no arquivo da Universidade de Coimbra. Desde a sua fundação há 250 anos, a obra empreendida pela imprensa da Universidade tem sido notável, até à sua extinção em 1934 pelo então Primeiro-Ministro Oliveira Salazar. Reativada em finais de 1998, é atualmente a Casa do Livro da Universidade de Coimbra, publicando com a sua chancela editorial mais de 100 obras por ano, de carácter científico e pedagógico, mas também literário e artístico. Legenda Adriana Zanotto